Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Aschcar, diretamente de mais uma live CP Responde de número 38. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre CP Responde número 38, tudo sobre a BSBC. Eu adoro essas headlines mesmo, tudo sobre a BSBC. Bem, em primeiro lugar, a BSBC foi uma meia-maratona, uma prova de meia-maratona que foi realizada aqui em Brasília. É uma prova, de certa forma, já clássica aqui no calendário de Brasília. Antigamente, era a ASIC Golden Run, aí depois separou uma com a outra, teve a corrida da ASIC, se aí não tem mais a corrida da ASIC, tem a BSBC, que virou uma grande marca que tem por várias series pelo Brasil afora, tem Rio, tem São Paulo, e é uma corrida no qual são 21km e também tem 12km nessa prova. E qual que é o grande barato dessa prova? É uma prova que sempre foi rápida. A galera sempre teve a tara de querer fazer a prova mais rápida e acabou virando a tara, essa BSBC, a corrida pra você bater os seus RPs, o seu recorde pessoal em meia-maratona, ou então até mesmo estrear em meia-maratona. O lance dessa prova é que o desnível dela é negativo. Você larga lá de cima de um ponto, quase do ponto mais alto aqui de Brasília, a mais de mil metros do nível do mar, né? Não, mas pra falar a verdade, lá são 1.100 metros acima do nível do mar. Ó, no qual você vai descer e você desce praticamente quase 100 metros de descida, de elevação negativa, por assim dizer. Você sai do ponto lá de cima e vem correndo. E essa prova teve uma característica interessante, que ficou uma indefinição danada de qual que era o percurso. E aí a galera tinha se inscrito nessa prova, aí depois mudou o percurso, ficou menos fácil, por assim dizer. Aí o povo ficou bravo. Não, agora tá difícil demais, tá cheio de subida. Mas é, cada um tem uma expectativa na prova. Porém, contudo, entretanto, nos 48 do segundo tempo, antes da prova, acho que foi uma semaninha antes, eles conseguiram confirmar o percurso e ficou um percurso realmente rápido. Extremamente rápido. Por quê? Tem um decidão no começo, né? A descida ali, primeiro momento, que você sai ali do Nilson Nelson, estádio aqui em Brasília. Não é o estádio Manegarniche, é o lado. É um ginásio Nilson Nelson, no qual a gente larga de lá e vem descendo a descambada do eixo monumental. O eixo monumental tem os pontos mais altos. Então você vê lá de cima os ministérios. Você passa pelos ministérios, você passa pelo congresso, logicamente. Praça dos Três Poderes, Bandeira, Palácio da Alvorada, ali à esquerda. E depois quebra pra Avenida das Nações, né? Que ali já é um falso plano, que ali seria uma falsa descida. Você continua acelerando. Tem uma ligeira subida no finalzinho, lá no quilômetro 16, 17, que dá uma quebrada no ritmo e tudo mais, né? E acaba numa prova na beira do lago, onde fica bem tranquilo a chegada. É um lugar bem bonito também, o Pontão do Lago Sul. Por si só, é uma prova muito maneira esse percurso. Só que o dia não estava muito favorável, né? A gente organizou no começo da manhã, aqui em Brasília, estamos quase no verão, né? Já chegando. 5h20 da manhã já está, claro, já está o sol nascendo. E a largada foi aí às 6h30 da manhã. A gente deu corrida perfeita, a gente teve uma grande equipe, muita gente que veio correr aqui à prova. Estava aqui com a gente também, o pessoal de Brasília. Tivemos mais de 150 atletas juntos. Fizemos um grande aquecimento. Depois você dá uma olhada no vídeo, como é que foi o início, como é que foi a prova contada pelo Thiagão, que puxou um sub-duas horas lá com a galera. E eu junto com o Guga, outro treinador do Corrida Perfeita, a gente puxou ali um sub-1h40 para ir acompanhando a galera e curtindo a festa, né? Então fizemos esse aquecimento e na hora do aquecimento já dava para sentir que o clima estava pegando, que estava quente. E o melhor, pô, é Brasília, né, cara? Aí quem vem para Brasília já vem reclamando, né? Até quando está chovendo já reclama de nariz seco, de garganta arranhando, de nariz sangrando, que, ó, segura, me pegando. Pois é, aí estava quente e seco. Estava próximo de 30% a umidade relativa do ar na prova. E a temperatura em torno de 26 a 27 graus na hora da largada. Então estava quente. É quente. Aí eu ainda falei para a galera, que é uma orientação que eu sempre faço a todos os alunos, até mesmo aqui no Corrida Perfeita, que eu deixo falando sobre se hidratar em todos os pontos de água, né? E não só se hidratar, aproveitar que a água ali está incluída no pacote, pega uma água para molhar o corpo, molhar a cabeça e outra para tomar. Mesmo que não estivesse sentido sede, para que não chegasse a um ponto de desidratação e você sentir uma queda de performance. Só de você já olhar para os números e ver que está seco e que está quente, você sabe que você vai precisar de água e vai precisar refrescar o seu corpo. Então a escolha da roupa também é fundamental que você vai fazer a prova em um local quente. Tem que ser uma roupa leve, tem que ser uma roupa pronta para você se molhar, para você se refrescar e ela não fique pesada no seu corpo, não te incomode. E assim você larga e você tem uma maior possibilidade de ser bem sucedido nessa prova. Foi uma prova rápida, foi uma prova muito bem organizada, principalmente ali para a parte da frente tinha muita água, água gelada. A galera que já terminou por volta das 2 horas e 30, 2 horas e 20, já começou a reclamar um pouco de falta de água. E até mesmo porque é difícil você manter a água gelada, né, numa temperatura tão quente durante tanto tempo. Porém, contudo, isso é algo a se destacar e que a organização da prova tem que ficar de olho, porque não pode faltar água gelada para todo mundo o tempo inteiro. Isso, com certeza, faz muito mais diferença numa prova. É muito mais positivo ter água gelada na prova o tempo inteiro do que uma camisa de dry fit, de algodão, seja lá qual for a camisa que você está entregando no seu kit. Isso, com certeza, não pode faltar numa prova bem organizada. Bom, e essa foi a prova. Qual era o grande ponto que a gente tinha que destacar? E você tem que destacar quando você pensa em fazer uma prova rápida dessa, que seria muita descida. Você vai ter um desgaste maior do seu quadríceps. Foi algo até que o meu parceiro acabou sentindo. Ele vinha numa semana pesada de treinos. O Guga acabou sentindo o quadríceps dele na prova. Teve até que dar uma desacelerada. Vinha numa semana pesada, mas ele deu uma caminhadinha e voltou. E isso aconteceu com muitos atletas. E é algo normal de acontecer por conta de você descer muito forte. Você aumentar essa carga na sua coxa. E o problema, muitas vezes, não é nem a carga na coxa. Porque se você não tiver uma técnica ajustada para poder aproveitar desse desnível, você pode acabar sobrecarregando o seu joelho, o seu quadril, né? Porque você absorve muito bem essa carga. Lembra que você está passando de um degrau mais alto para um degrau mais baixo. Então, você está acelerando mais o seu corpo contra o solo. E dependendo da maneira como você desce, você pode gerar uma carga maior ainda no seu corpo. Então, isso é muito importante para a gente prestar atenção na execução de uma prova ou na escolha de uma prova como essa. Seja para estrear, seja para bater o seu RP. E esse negócio da RP mania, eu uso uma plataforma para acompanhar meus alunos no qual ele indica para mim, olha, o seu aluno tem um novo recorde pessoal na distância. Ou então, um new threshold, um novo limiar de lactato. Ele tem que melhorar, ele melhorou o pace dele. Aí você vai olhar o aluno baixando de 4,50 para 4,30. Baixando muitos tempos lá de velocidade, o pace mais rápido. Aí você vai olhar, é o trecho, né? Do desnível, do declive, onde que anda mais rápido. Aí, pô, é bem legal, né? Dá-se até motivada, mas você olha, hum, aqui não vale para ajeitar os seus limiares, não. Vamos escolher um local plano? Depois a gente faz isso. Bom, e é isso. E quando você vai escolher uma prova dessa, é interessante você perceber isso. Fortalecer mais o seu quadril, você trabalhar bem a sua técnica. Ter essa preparação, essa logística quanto ao clima, como é que vai estar no dia. E estar de mente aberta para receber o que vier. E acima de tudo, se divertir nesse desafio que você se propõe. Porque querendo ou não, é tudo para você e por você. Você que está ali, você está buscando seu RP numa ladeira? Beleza, está tudo certo, vai ser feliz, isso te motiva a treinar. Vamos nessa. E se você precisar de ajuda para ser feliz, para se manter treinando nos seus objetivos, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Lá a gente te ajuda com a técnica, com o fortalecimento e com o planejamento dos seus treinos. Para você chegar bem nos seus 21, nos seus 12, nos seus 42 quilômetros. Seja a distância que você escolher. A gente vai junto. Lá da lado, rumo à Corrida Perfeita. Beleza? Bom, gente. Olá, Lopes Marina. Como é que você está? Hi-fi para todo mundo. Galera, bota suas perguntas aqui no balãozinho aqui embaixo, que aí eu vou te ajudar com sua dúvida. Beleza? Porque se ficar correndo aí, subindo as letrinhas, normalmente eu não vou conseguir pegar todas as perguntas. Mas se faltar pergunta aqui, que nem faltou da outra vez, eu vou dar uma caçada aqui nessas letrinhas que estão passando. Beleza? Vamos lá. Pergunta do Stories. Qual é a altimetria e a temperatura média no início e final da prova? Falso plano. É, falso plano. Beleza. Qual a altimetria e a temperatura média no início e final da prova? Bom, essa prova ela variou pouco a temperatura. A temperatura, acho que foram 4 graus, subiu, ela terminou a 29 graus, começou ali em torno de 25 graus. Foi mais ou menos isso a temperatura. Estava quente. Um sol para cada um, como o pessoal gosta de dizer, né? Quando quer exagerar o feito, né? Sempre um feito estrondoso. Eu, por exemplo, eu não senti calor durante a prova. Vai ver que foi minha preparação lá em João Pessoa, Natal, Paraty, em setembro, que deixou a minha casca mais grossa aí por esse calor danado. Danado. Porém, contudo, uma estratégia que eu falo sempre é manter o seu corpo molhado, bem hidratado, utilizar uma viseira, óculos escuros para você não perceber o sol de uma forma muito forte, digamos assim, e assim você não acaba não percebendo tanto calor. Porque estava batendo o ventinho e o ventinho batia com o seu corpo molhado, isso ajuda a refrigerar e você sente esse friozinho. Então, depende muito da estratégia que você faz. Porque às vezes você vai correr dentro de um bolo, aí você não sente o vento também. Às vezes é interessante você sair desse bolo para você pegar esse vento, para você se refrescar. É uma outra estratégia para manter o seu corpo refrigerado. Beleza? Bom, não temos mais perguntas aqui no balãozinho. Por favor, galera, bota a pergunta no balãozinho. Já é? Hi-fi para todo mundo. Deixa eu caçar aqui alguma pergunta aqui. Que eu vi uma interrogação subindo. É, olha o Tão Fraga aí, ó. Esse aí é danado. Pegou um samba da boa e depois correu os 21 quilômetros. Esse cabo é bom. Olha o Vê Machado. Quero começar nos 5 quilômetros. O CP vai ser bom? Não, cara. O CP não vai ser bom. Ele vai ser excepcional, excelente. Vem treinar com a gente, cara. E dependendo de onde você estiver, todos os sábados a gente tem treino presencial. Se você estiver no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, você vai encontrar um profissional treinado por nós do Corrida Perfeita para te receber, dar aquele abraço quentinho e te ajudar nos seus objetivos na corrida. Ah, sim. Se você for um grande viajador, viajante, né? Viaja muito. Você pode participar dos treinos, você sendo aluno do Corrida Perfeita, em qualquer cidade que você esteja. Tá em São Paulo, vai passar no Rio, depois vai dar um pulo em Porto Alegre. Dá para você pegar um treino em cada lugar. Dá um mês inteiro. Você pode não repetir o treinador que vai estar lá com você, mas o método é o mesmo. Deixe-me ver se tem mais perguntas, ou se hoje vocês vão me dar um alívio mais cedo, porque na segunda-feira passada vocês não me ajudaram, né? O fogão ainda perdeu o jogo. Diz grama. Maria Zicardi. Maria Zicardi, acho que é isso. Você correu com mochila de hidratação? Não, não corri com mochila de hidratação, não. Tinha água a cada três quilômetros, então não corri, não. Quem correu com a mochilinha foi o meu parceiro Guga, o famoso trio elétrico da BSB City. Também deu uma caixinha de som lá, com o celular. E a gente ficou curtindo lá o Machado das Antigas, dando uma animada lá no movimento. Foi bem legal. Por isso que ele levou a mochilinha dele, uma mochila leve. Beleza. Olha o Machado. Aí, Machado. Você é de Salvador, cara? Fala aí com o nosso pequeno Isael e nosso treinador grande fera, o Gabriel, que vai estar lá. O Tomás também vai estar lá para te dar um abraço e te botar nos eixos por esses cinco quilômetros, cara. André Biora. Por que meu moderado entrou em Z5 se eu estava no pace certo? Ô André, vamos lá. Seu moderado entrou em Z5 se você estava no pace certo? Cara, tenta formular melhor para mim essa pergunta aí. Coloca aqui no balão, tá? Que eu vou passando para as outras. E eu volto aí nessa pergunta. Por que o seu moderado vai entrar em Z5? Às vezes você está em que pace certo é esse? Que zona é essa? Como é que foi estipulado isso, sacou? Z5 é um pace muito forte para você de acordo com o que você fez no seu teste. Se de repente a prova reformulou o seu teste, né? Você botou lá descida. Às vezes era 4,30 o seu limiar. Aí nessa prova você fez os 21 a 4,20. Então ele já vai botar ali o seu, ajustando automaticamente que o seu limiar já é mais abaixo. Já é um 4,18, 4,20 alguma coisa que seria o seu máximo para uma hora. Onde que acaba que o seu Z5 anterior acaba virando o seu limiar agora, o Z4. Então depende muito de como que você está estipulando essas zonas aí. Por isso que é tão importante a gente fazer direitinho o nosso teste para ajustar bem as nossas zonas de... As zonas de frequência cardíaca, as zonas de peso, as nossas zonas de esforço. Benício Honório, vocês têm previsão de ter treino presencial aos sábados em Goiânia? Cara, está na mira, está na mira. A nossa ideia é ter treinos presenciais, pelo menos nas capitais do Brasil inteiro, né? Mas a gente está com um problema ainda da formação desses profissionais. A gente encontrar uma galera bacana em cada cidade para trabalhar junto com a gente, para ser nosso parceiro. Inclusive se você está assistindo a gente aí, você é um profissional de educação física, ama corrida e quer fazer parte da equipe Corrida Perfeita, pô, entra em contato com a gente, para a gente ter em cadastro, né? Falando de dificuldade que você é, manda lá para o contato, arroba Corrida Perfeita, que a gente armazena isso. E vamos bater um papo, porque a gente está sempre buscando profissionais capacitados para estarem representando a Corrida Perfeita aí nas cidades. Alírio Neto, sentido tibial e seguir 14 quilômetros, não anda e para doido. Será que depois que desinflamar eu resolvo com o educativo? Cara, pode te ajudar isso, tá, Alírio? Os educativos podem te ajudar, mas é sempre uma questão do educativo com consciência, né? O ílio tibial, a banda ílio tibial, normalmente ela pode estar sendo estressada demais para uma passada cruzada, né? Um tilt pélvico exagerado, forçando muito, jogando a sua perna para dentro e o quadril para fora, né? E isso vai dando uma estressada na sua perna. Fortalecimento pode te ajudar também para gerar uma maior estabilidade no seu quadril. Isso tudo tem que ser visto com atenção, a forma como você corre. É sempre interessante você se filmar correndo para você ter certeza de... Peraí, como é que eu estou correndo, né? Eu cruzo cruzando a perna, eu cruzo balançando muito, eu cruzo meio corpunda. Como é que eu corro, né? Como é que eu estou fazendo esse meu movimento durante a corrida? Porque a partir do movimento que você faz na corrida, você vai começar a fazer umas ligações, né? Com as dores que você sente, beleza? E para isso tudo, a gente consegue te auxiliar no Clube Corrida Perfeita, beleza? Qualquer dúvida, vem treinar com a gente. Estou no corre 15 e 27. Irmão! Domingo agora será a meia de João Pessoa. Você recomendaria correr de leg? Leg seria calça, meu brother. Meu irmãozinho João Pessoa. O que eu recomendo, principalmente em cidades que é calor e muito sol, roupas claras e leves. Evita o preto, tá? Evita a roupa preta, porque a luz vai bater no tecido preto e a tendência é que o preto acumule mais calor. Ele vai segurar mais calor, vai te deixar com mais... vai aumentar a temperatura do seu corpo, beleza? Então, fuja da roupa escura para correr em cidades com muito sol e muito quentes. Essa é a dica principal. Cid Ferreira. O que recomenda para melhorar a dor no joelho? O fortalecimento não está aliviando. Cara, Cid, tem que perceber, tem que fazer uma boa análise para entender o que está gerando essa dor, tá bom? Porque, às vezes, dependendo do seu caso, você tem que fazer uma outra situação. Já passou de uma situação, você tem que fazer um fortalecimento mais específico, uma fisioterapia. Você tem que fazer uma liberação. Então, depende de tudo do diagnóstico sobre essa dor no seu joelho. Se está doendo desse jeito, não passa de jeito nenhum, busque um ortopedista, busque um fisioterapeuta, mas lembre-se, busque profissionais que entendam de corrida, tá bom? Douglas Fianandes Matias. Recomendação para dores lateral e interno dos joelhos? Douglas, tem que perceber o que é isso, né, cara? A dor no lateral e interno, às vezes, pode ser menisco. Não sei. Pode ser só os seus adutores. Pode ser a pata de ganso, né, que tem ali uma conjuntura de músculos adutores que se inserem ali no lado interno do joelho, ali embaixo, né? Então, tem que entender bem essa dor. Então, pode ser muita coisa, cara. É interessante você pegar um fisioterapeuta, um maçoterapeuta, alguém que possa manusear você ali, que às vezes você pode sentir uma tensão na musculatura. Às vezes, a liberação dessa musculatura já te alivia a dor no joelho. Às vezes, pode ser algo mais profundo para entender bem essa dor no joelho. Pode ser muita coisa. A gente tem que olhar de perto, tá bom? Olha o Lápis Marina. Manda oi para a Hunters de Salvador, professor Choquito. E aí, Choque? Beleza, cara? Aquele abraço. Parabéns aí pelo trabalho, cara. Hudson Bruno Brito. Eu estava junto com vocês, Brasília. Valeu pela companhia, Hudson. É nóis, cara. Acompanhando até o quilômetro 14. Valeu. Então, você curtiu as musiquinhas com a gente, né, Hudson? No homem, qual é melhor para correr? Frio ou calor? Cara, com certeza o frio, tá? Porque o frio... A parada entre o frio e o calor é o seguinte. Só passa frio quem não está com a roupa certa. Esse é o grande ponto. Agora, calor, meu irmão. Não tem como eu arrancar a tua pele. Só para ir para os extremos, beleza? O que que rola? Quando a gente está correndo no frio, o nosso corpo aquece, né? Pelo movimento, exercício, as quebras, as calorias, liberação de calor do nosso corpo. E o frio ajuda a gente a não superaquecer o corpo. Então, a gente consegue manter melhor... Desculpa. Consegue manter melhor a temperatura do nosso corpo de maneira mais estável. Né? Nos 36,5 ali, né? Que é o legal de manter a temperatura do corpo. Agora, no calor, ele sobe a temperatura. Você já larga, por exemplo, a 36 graus. Lá em Manaus, aquela umidade danada. Só de você estar parado, você já está morrendo. Seu corpo já está... A frequência cardíaca já está mais alta para circular o sangue. Tentar fazer o transporte desse calor. Amenizar, dissipar todo esse calor. Aí você ainda vai correr. Aí seu corpo vai aquecer mais ainda. Você tem que tentar resfriar isso. Com certeza, no frio é bem melhor. Existem estudos até que depois dos 18 graus ali, A cada um grau que sobe, você perde 5% de performance. É mais ou menos alguma coisa assim. Eu não tenho certeza sobre o número certinho. Mas eu tenho certeza que tem perda de desempenho. No aumento da temperatura aí, a partir de X graus. Beleza? Por isso que você nunca vai ver um cara batendo o recorde mundial da maratona em lugar quente. Quente eu digo 20 graus, tá? Seu Rick, acho interessante eu começar a correr pesando 105 quilos. Cara, aí você tem que me falar. Você está 105 quilos de força, velho. Monstrão. Bah! 5% de gordura. Ou você está ali com um percentual alto de gordura. E a massa muscular, principalmente, muito enfraquecida para sustentar esse peso. A gente tem que pensar nisso. Que quanto mais pesado é o seu corpo, independente, né? Digamos, da composição corporal. Você vai ter que gastar mais os músculos, vai ter que exigir mais dos seus músculos para absorver o impacto a cada passo. Então, é interessante a gente pensar nisso. Quão forte você está para sustentar esse peso, essa massa, né? Que vai gerar uma sobrecarga na sua estrutura, nas suas articulações. Então, a gente tem que entender esse processo para ver se, às vezes, você precisa fortalecer bem o seu corpo antes de começar a correr ou não, né? Como é que está esse aspecto? Se você já está forte, deu uma boa massa magra, vamos nessa, vamos no passinho, vamos ver como é que você está fazendo agora. Requer acompanhamento. Agora, para a gente bater o martelo, se você pode ou não pode, é só olhando de uma forma mais direta, mais de perto, fazer toda uma anamnese mais elaborada para que você possa correr com segurança, para que você não corra o risco de se machucar no começo. Quando começa a se empolgar com a corrida, aí vai lá e machuca. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a corrida possa ser perene ao longo da vida como um todo, né? César Lucena, fortalecimento através do CP, os treinos de fortalecimento também incluem abdômen? Sim, César. Tem treino para fortalecer a musculatura ali do tronco como um todo, assim também com os músculos abdominais. Incluem sim. O César lá de Caruaru, Pernambuco. Algum grupo para Uberlândia? Como assim? Desculpa aí, William. Mas se a gente vai montar treino lá em Uberlândia? Uai, quem sabe? Por que não? Uberlândia é uma cidade legal, né? Quando vai ter treino presencial aqui em Manaus? Rapaz, eu espero que logo. Estou morrendo de vontade de correr em Manaus, de saber qual que é o estresse de fazer essa maratona daí, viu? Meu Deus do céu, deve ser duro, cara. Fico pensando o peso que é correr esses 42, não é para qualquer um não, cara. Dito que eu sofri lá em João Pessoa, eu já estava até desistindo de querer correr em Manaus. Mas aí a gente esquece e quer correr de novo. E aí, Ingrid? Vamos, cara. Deve ter até saído. Deixa eu descer mais esse negócio aqui, cara. Perguntas. Acho que não tem mais perguntas. Já são... Ah, e do Júlio. Júlio Machado, 92. Sensação de perda de força no joelho em alguns momentos da corrida. Pode ser alguma lesão. É normal. Júlio, isso aí pode ser uma lesão e pode ser normal. Dependendo do volume dessa corrida, né? A carga de corrida que você colocou aí. Se o seu músculo já não está aguentando, né? Sustentar a sua perna, absorver o impacto, flexionar, né? Frear ali a flexão e retornar nessa impulsão. Pode ser... E normalmente quando está em uma fraqueza e você insiste nisso, acaba que o seu músculo já não está mais suportando isso e acaba transferindo um pouco mais essa carga para as suas articulações e possibilitando uma lesão. Beleza? Daniel Pena. Eu prefiro correr sempre pela manhã cedinho. Nunca no sol quente. É isso aí, cara. Valeu. Bom. Última pergunta. Pronto. Duno Figueroa. Meu, estou iniciando a corrida e estou tendo dificuldade para encontrar o pace ideal. Se diminui o pace, sinto mais a panturrilha. E se aumento, sinto o cardio. Alguma dica de ouro? A dica de ouro você sabe qual é. Você sabe qual é. Olha aqui no meu olho. Olha aqui no meu olho. Vem para o CP. Vem ser feliz. Vamos ajustar esse ritmo certinho. Vamos ajustar esse movimento. Você está alterando muito a mecânica do seu movimento. E por isso ele está sentindo tanta diferença. Está correndo muito na ponta do pé. Quando está correndo devagarzinho. Fica quicando muito. Sobrecarrega a panturrilha. Aí quando começa a correr mais a sua carga. E o componente aeróbico ainda não está suportando isso. Seu condicionamento ainda não suporta essa velocidade. Então encontrar as zonas certas e o movimento para se reajustando. Com a utilização dos nossos educativos. Vão te ajudar muito. Então o que você vai fazer agora? Dica de ouro. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Seja na Google Play ou na Apple Store. E vem treinar com a gente. Beleza? Então galera. Espero que vocês tenham curtido a live de hoje. Infelizmente o povo perdeu o hábito. Ou então nunca teve o hábito. De colocar a pergunta no balãozinho. Aí eu tenho que ficar caçando as perguntas aqui. Mas tudo certo. Espero ter ajudado vocês. Fiquem bem. Uma boa semana. Bons treinos. E até a próxima. Valeu galera. E aí E aí E aí E aí E aí